Quem dorme aqui? Não sei. Estamos de casal, já sabe de quem que é. O motorista. Claro. Não tenha nem dúvida. É esse mesmo, cara. Filézão. Banheiro não tem pra tomar banho, não. Tem que parar num lugar pra tomar banho, num posto desse mesmo. Porra, maneiro, não? Uhum. Ah não, é banheiro aí pra tomar banho. Tem que ver quanta cor de água que tem, cara. Dá pra tomar banho e tudo, cara. Claro, pô. Como é que não ia ter banheiro, pô? Olha aí. Tem um espelhinho aqui, ó. Né? É, pô. Vamo que vamo. Daytona. Tamo chegando aí, Daytona. Tamo chegando aí. Tem um espelhinho aqui. Toda a segurança possível. Tudo novinho aqui. Qualquer um desses. Obrigado.